Trânsito liberado na Amintas de Barros. CMTU tá fazendo acompanhamento, mas quem sobe a Higienópolis, no sentido centro, já pode virar à direita para utilizar a via. Tem, inclusive, uma novidade para quem tá deste lado aqui ó, Rua da Lapa agora ganhou um semáforo. Então tem semáforo na Amintas e tem semáforo na Rua da Lapa para fazer essa conversão.